Fala turma! Aqui mais uma vez trazendo aqui o plantão esportivo do Vazer Show e agora trazendo aqui os jogos que aconteceram no final de semana no intercâmbio de futebol infantil do Projeto Sementes aonde recebeu a Portuguesa de Diaz Ávila para a realização de alguns amistosos das categorias Sub-9, Sub-11 e Sub-12 Os jogos foram realizados na Arena Vinho do Quilombo e aqui nós podemos trazer para vocês, nós iremos trazer para vocês alguns lances e alguns gols desse intercâmbio que foi realizado na Arena Vinho do Quilombo em Pitanga de Pomares Aqui nós já podemos ver o primeiro gol do time dos Sementes a categoria aí é o Sub-12 onde o zagueiro Richard bate na bola a bola sobra para Breno, que acerta na trave e no rebote, Levi Gomes Puxa para a direita e finaliza no ângulo Sem chance para o goleiro da Portuguesa Sementes abrindo um placar 1x0 para a equipe do Sementes Sub-12 sobre a Portuguesa de Diaz Ávila e a criançada fazendo a festa um dia especial das crianças esse intercâmbio que foi realizado entre o projeto Sementes e a Portuguesa de Diaz Ávila do professor Roque aí a festa da criança e nós já podemos ver agora o segundo gol do Sementes depois do escanteio cobrado pela Portuguesa o goleiro Jean quebra a bola a zaga da Portuguesa tenta atirar mas sobra para ele Richard, mais uma vez domina a bola vê a infiltração do jogador Breno faz o lançamento nas costas da zaga Breno domina e bate cruzado fazendo 2 para o projeto Sementes e 0 para a equipe da Portuguesa no intercâmbio de futebol infantil Sub-12 a categoria que está sendo está sendo mostrada agora já no segundo tempo Jean recebe a bola no meio de campo limba 1 encontro lateral Anderson André Anderson domina dá o passe para Levi em profundidade Levi invade a área mais uma vez Levi Gomes toca por debaixo do goleiro e amplia Sementes 3 Portuguesa e Guilherme de Ardávila 2 no intercâmbio de futebol infantil aí vocês viram os gols da partida do projeto Sementes e nós agradecemos mais uma vez a vocês que estão aí nos acompanhando no Vazia Show valeu tamo junto até a próxima e aí 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 e aí